Olá meus amores, a receitinha de hoje vai ser um Renex caseiro. Para que serve o Renex? Ele é quando você usa um produto, uma essência à base de óleo e sabe que óleo não se mistura com água, né? Então o Renex ele faz com que o óleo, no caso a essência à base de óleo, ele se una, não fique em cima daquela parte oleosa, tá? Então eu vou ensinar para vocês, para quando vocês forem fazer aí um detergente, aliás um desinfetante e usar a essência à base de óleo, quando colocar água que subir aquele óleo, você está usando o Renex e não tem medida certa, né? Você vai colocando até ver que o óleo sumiu completamente, tá bom? Então eu vou fazer uma receita pequena aqui, mas vocês podem multiplicar, tá? Eu vou precisar de 100ml de glicerina, tá? Não pode ser caseira, tem que ser a glicerina, glicerina mesmo. Então eu vou estar colocando aqui meus 100ml. 20ml de álcool 92 ou o etanol. Eu vou colocar aqui para aproveitar essa glicerina que ficou aqui. Então, cadê, 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 cadê? Essa coisinha aqui, ó, de remédio, ela tem 10ml. Então eu vou pegar meu etanol aqui. Vou colocar uma tampinha. 10ml. Vou botar aqui para aproveitar a glicerina que está aqui. Mais 10ml. 20ml de etanol, tá? Ou álcool 92. É bem fácil de fazer. Deixa eu dar uma misturadinha aqui. Porque não está fácil para ninguém, né? Já acabou. Vou colocar aqui na glicerina. Nos 100ml de glicerina. Deixa eu pegar um pano aqui para secar minha mão. Agora eu vou botar 200ml de detergente. Tem que ser o clear, tá? Porque o Renex, ele é transparente. Então, 200ml. Vou ver aqui no meu copinho. Deixa eu tirar isso aqui porque é mais rápido. 200ml. Que foi 100ml. Esse copinho que já está bem quebradinho. Mais 100ml. 200ml. E já está pronto o nosso Renex caseiro. Mistura. E ele já está pronto. Eu vou pegar, para fazer uma experiência com vocês aqui, eu vou pegar um pouco de água e vou misturar aqui óleo para a gente ver o que acontece, a reação. Para eu mostrar para vocês para que serve de fato o Renex. Espera aí um instantinho. Já volto com vocês. Então, aqui ó, eu tenho um copo com água, tá? E eu vou colocar um pouco de óleo nessa água. Eita, foi até um poucão. Então, como vocês veem aqui ó, o óleo não se mistura com a água. Mesmo que você mexa, o óleo vai subir. Tá vendo? Olha o óleo aqui em cima. A água embaixo. E o óleo em cima. Está aqui para vocês verem dentro. Está vendo? O óleo lá em cima. Deixa eu baixar mais. Agora, a gente vai usar um pouco aqui do nosso Renex. Que a gente acabou de fazer. Não tem medida exata. Bota um pouquinho. E mistura. Viu que fica leitoso, né? É assim mesmo. Nas receitas que vocês forem fazer, vocês colocam. Se não tiver mais óleo nenhum na superfície, já está pronto. Aqui ó, como vocês veem, não tem mais óleo nenhum. Está vendo? Só a espuma aqui mesmo. Olha, como é que se misturou a água com o óleo. Tá? Aqui. Está vendo? Aqui é só a espuma. Está vendo? Então, a função do Renex é isso. É quando você for usar um produto à base de óleo, uma essência à base de óleo para fazer aí seu desinfetante, seu ar, águas para lençóis, que eu vou fazer a receita aí brevemente. Tá? Ele não suba. Não fica o óleo em cima. Ele mistura. Decanta. Tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Se quiser fazer mais quantidade, é só aumentar. Eu não fiz uma quantidade maior porque eu tenho que comprar mais glicerina. A minha acabou. Tá? E só multiplicar tudo que foi colocado, que foi 100 ml de glicerina, 20 de álcool, 92 ou etanol, tá? 200 de detergente clear. Tá bom? E é uma receita bem fácil, bem prática. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele joinha, compartilhe, comentem, se inscrevam, tá? Eu vou deixar o link aí de um parceiro que tem N produtos. Sua casa, carro, moto, tudo que você possa imaginar com preço justo e o mais importante, confiável. Ok? Olha aqui, ó. O óleo foi embora da água. tá vendo? Então é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Beijinhos no coração de vocês. Tchau, tchau.